Que nem fosse um prato de comida. Sabe por quê? Eu não tinha nada pra comer dentro da minha casa. E ali dentro do campo era o meu sustento. Ali eu imaginava que era um... Aquele prato que eu tinha que comer tudo, meu irmão. Não deixar nada. Porque era a única oportunidade que eu tinha. E outra. Quebra aí. Quebra. Quebra. Tá fácil, né? Tá fácil de quebrar. Muito fácil. Agora tenta quebrar assim. Tenta quebrar. Não vai. Sabe por que não vai? Porque tá unido. Por isso que não vai. Porque tá unida. Onde tem união, tem força. A gente se sobressai. Sozinho, ninguém chega em lugar nenhum. Ninguém chega em lugar nenhum na união. Se a gente tiver união, a gente vai sair com resultado. Com os três pontos. Daqui. E vamos ir pra dupear. Com esses três pontos. É isso. Mas mais precisa. Estar junto. Unido. Unido. Até o fim. Aí vocês vão ver o que vai acontecer no final. Amém. 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 Amém.